Oi, oi meus amores! Sejam bem-vindos a Cozinha Rápida e Fácil. Começa hoje um especial ceia de Natal econômica com a sugestão 1. E nós vamos preparar um delicioso frango, gente. Um frango assado com suco de laranja e ervas. Nós vamos começar aqui espremendo 4 laranjas para suco. Aqui, gente, eu utilizei o espremedor da Cadence, que facilitou bastante o meu trabalho. Ele é pequeno, compacto, ótimo para guardar e deu jeito aí na laranja que eu precisava. Aí eu peguei um frango inteiro. Este frango tem 1,5 kg, mais ou menos, tá? Se pegar um frango maior, daí aumenta a quantidade de suco e de tempero. Uma sugestão aí para vocês é colocar esse frango num saco para facilitar na hora de marinar com os temperos. Adicione 2 dentes de alho picados. 1 quarto de xícara de azeite. 1 quarto de xícara de azeite. Aqui, gente, também eu adicionei um pouquinho de cebolinha verde, mas é opcional. Na verdade, vocês podem colocar a erva da sua preferência, tá bom? Agora, gente, no suco de laranja, eu vou adicionar a pimenta do reino e o sal, para que eles fiquem bem diluídos e seja fácil de espalhar na marinada do frango. Aqui, quem preferir, poderá substituir o suco de laranja por vinho branco, que também fica uma delícia. Agora, é só deixar marinar na geladeira pelo tempo que você tiver disponível. Pode ser até de um dia para o outro. Eu deixei, gente, o tempo de 6 horas, tá bom? Que foi... eu preparei de manhã a marinada para fazer ele à noite. Aí, é só untar uma assadeira com azeite ou margarina. E aqui, gente, eu utilizei o elástico de uma máscara para amarrar as patinhas do frango e ele ficar bonitinho. Uma outra dica também é espetar um palito nas asas, para que ele asse com a asa fechadinha e não queime na ponta. Asse mais perfeitamente e fique mais bonitinho, né? Aí, é só embrulhar com papel alumínio e levar ao forno. Eu sempre gosto de colocar um pouco do molho no fundo da assadeira, para que ela não queime e vá pegando ainda mais sabor. Deixem 1 hora a 180 graus. Enquanto esse frango está assando, a gente vai preparar uma farofa de banana com flocão de milho. Aqui, eu utilizei a panela elétrica, que facilitou um monte o meu trabalho. Então, coloquei aqui na panela já pré-aquecida, 2 colheres de sopa de margarina. Se preferir, você pode substituir por manteiga. Adicionei 2 fatias de bacon picado. E deixei o bacon dourar levemente em fogo médio ou potência média. Juntei 3 bananas picadas. É importante que elas não estejam muito maduras, tá? Para não desmanchar. E aí, a gente dá uma leve fritada na banana. E junta 1 xícara de flocão de milho. Quem não quiser usar, pode utilizar farinha de mandioca, que também fica uma delícia. Para dar ainda mais sabor, utilizei 1 colher de sopa daquele tempero do frango. Deixa a farofa mais úmida e muito mais saborosa. Em seguida, juntei 1 terço de xícara de passas. Eu utilizei aqui a passa branca, mas você poderá utilizar a preta, se preferir. E temperei com pimentinha do reino e sal a gosto. Esse ingrediente aqui é opcional, é 1 castanha para dar sabor. Também poderão utilizar nozes. E a nossa farofa já está pronta, gente. Quem quiser, pode colocar aqui temperinho verde, pode colocar ovo cozido, cenourinha ralada, o que preferir. O importante é deixar ela bem úmida. Em seguida, nosso frango já estava pronto. Nós vamos retirar o papel alumínio. E vamos deixar agora mais um pouquinho no forno para dourar, tá bom? Ó, coloquem o restante do molho do tempero da marinada. E levem ao forno outra vez, por 30 minutos. Dessa vez a 230 graus. E o resultado está aqui, gente. Um frango cozidinho, douradinho. Eu vou enfeitar com alface para deixar esse prato ainda mais bonito. Colocar na volta do frango a nossa farofinha de banana. E três cerejas para deixar ele com um aspecto mais chique, parecendo um peru. Agora chegou a melhor hora, que é a hora de se deliciar. Gente, ficou tão saboroso, tão gostoso, que só sobrou o peito que eu vou preparar a receita do próximo vídeo. Que vai ser um salpicão de festa com o peito que sobrou desse franguinho aqui. E essa farofinha aqui também ficou perfeita. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Tenham todos um bom dia. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.